Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da comunidade. São 11 horas e 3 minutos. Nós começamos este bloco destacando a denúncia de moradores da zona leste de Manaus. O bairro é Nova Vitória e os problemas parecem não ter fim. A infraestrutura é precária e os moradores têm espaço aqui, Marcelas Mar, para denunciar algumas situações. Pois é, Amaral, e olha só o que aconteceu. Uma cratera se abriu numa ladeira e deixou a rua São Lázaro isolada. Quem mora ali na área diz que devido a essa situação os problemas só têm aumentado. E vejam só você como é que uma cratera contribui, inclusive, para o aumento do tráfico de drogas, viu, Amaral? E é isso que a gente vai ver agora na tela. Com as chuvas, o pequeno buraco virou uma cratera. Agora os moradores temem que ela aumente ainda mais. A tendência é de ficar pior ainda, porque vai caindo. Quando chove, o cava tudinho aí e vai caindo a terra aí. Há um mês o local está assim. Nesse tempo, quem mora por aqui tem convivido com as consequências do problema. Não passa mais carro da polícia, não passa mais carro do lixo, não desce mais carro nenhum aqui para baixo. Jean precisa acordar ainda de madrugada para ir trabalhar. A gente está passando aqui no escuro e pode correr o risco de sofrer um acidente aí no buraco. A falta de iluminação na área também contribui para que o perigo aumente. A rua aqui é escura, aí a gente sobe aqui e é perigoso até a gente cair aqui dentro desse buraco. Além da cratera no início da rua, aqui embaixo a situação não é diferente. Nesta parte aqui, onde a rua São Lázaro continuaria, o mato já tomou conta. Prova de que há muito tempo o poder público não aparece por aqui. E a sujeira, né? A gente olha ali, eu vou pedir para o Fih voltar só um pouquinho e pegar aquela imagem ali do lixo que está jogado ali no meio da rua. A gente vê direitinho uma cumbuca. Sabe por que essa cumbuca ali é preocupante? Por causa da dengue, por causa do bicho da dengue, do mosquito da dengue e do mosquito do chikungunya também. É o momento em que se prolifera todas essas lavas, é o momento em que se prolifera os ovos do mosquito da dengue. Olha ali, olha só aí o lixo jogado. É um problema sério, um problema grave. E veja só, quando a gente estava lendo aqui essa matéria e viu aí que a população reclamava da questão da segurança, inclusive do aumento do tráfico de drogas, que é uma das maiores preocupações que toda a sociedade tem hoje, eu fiquei me perguntando como é que essa cratera pode aumentar essa situação do tráfico de drogas. E a moradora veio e respondeu ao meu questionamento aí, dizendo que é a dificuldade de se fazer a ronda, da viatura, da guarnição passar ali na rua, ver os lugares mais escuros, ver quem é que está transitando na rua, que está com aquele ar de desconfiança ali. E isso é que causa a falta de infraestrutura. Amaral, a gente quando fala aqui do tráfico de drogas e diz que o tráfico de drogas faz com que vários outros crimes sejam desdobrados a partir dele, a gente também tem que avaliar que a falta de infraestrutura também desdobre, também faz com que crimes aconteçam. Quando não tem iluminação pública numa rua como essa que a gente está trazendo aqui na rua São Lázaro, as pessoas que estão mal intencionadas, os cidadãos aí que estão mal intencionados, ladrões, acabam se escondendo aí em locais escuros e esperam que a população passe para roubá-las. Então também acontece, a infraestrutura não é só uma questão de conforto, é uma questão de segurança, é uma questão de dignidade, é uma questão de se dizer para aquele cidadão que paga os impostos dele que ele pode morar numa rua bem iluminada e numa rua asfaltada, viu Amaral? Sabe o que chama a atenção, Marcela Esmaia, que esta é apenas uma das ruas neste tipo de situação no Nova Vitória, Zona Leste da capital. Os moradores reclamam muito da situação atual em que se encontra a infraestrutura. E você percebe que essa rua, ela dá acesso a uma área de ocupação irregular que fica em uma área mais alagada, uma área verde, uma área de garapés. Você bem disse que a falta de iluminação pública favorece o crime. Há situação de infraestrutura também, porque como a moradora falou, não entra viatura da polícia para ir até aquela área ali e fazer o patrulhamento. Aliás, com um buraco desse aí não passa nem tanque de guerra, quanto mais uma viatura, vai ficar presa. Não passa também o carro de coleta do lixo. Não é à toa que você destacou ali uma bacia enorme, uma marmita, que podem acondicionar a água, proliferar a dengue, lixo acumulado que não tem condições de ser recolhido, porque também esse tipo de serviço fica inviável em uma área que não tem infraestrutura básica, como é o caso da Rua São Lázaro. A questão é, nós estamos mostrando apenas uma rua em situação precária no Nova Vitória e que precisa do serviço de infraestrutura da Prefeitura de Manaus. Mas parece que as coisas já começaram a mudar, Márcia. Para o nosso repórter, a nossa equipe foi lá para verificar como é que está a situação hoje, lá na Rua São Lázaro. E é o que a gente vai trazer agora, aqui na tela. A equipe do Agora voltou no bairro Nova Vitória, aqui na Rua São Lázaro, para saber o que foi feito em relação ao buraco em que os moradores reclamavam. A moradora aqui, que já foi uma das primeiras a reclamar, está satisfeita com o local aqui depois que a Secretaria Municipal de Infraestrutura veio e resolveu o problema de vocês? Do buracão, sim, né? Aqui já foi resolvido, graças a Deus, já dá para descer com o carro lá embaixo. Mas devido àquele mato que está lá embaixo, a gente precisa que retire também, né? E a iluminação pública também que a gente está precisando. Porque com aquele mato não pode passar carro, nem vir de lá para cá, nem daqui para lá, né? Não podemos descer. O carro do lixo também não pode descer para lá. Então tudo a gente tem que trazer para cá, para cima. Mas em questão do buraco, tá? Em questão do buraco, graças a Deus, foi resolvido. Então é isso. Muito obrigado pelas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Olha aí, a gente traz aí para você o Diego Cativo, que foi lá na rua para tentar trazer para a gente aí essas informações lá do Nova Vitória. Mas um problema foi resolvido? Ufa! Ainda bem. Só que outros problemas ainda persistem, né? A gente não quer dar aqui uma, né, Amaral? Porque às vezes a gente vai fazer a reportagem e tudo e parece que a gente só reclama. Não é que a gente só reclame, não. Eu acho que a iluminação pública é o mínimo que uma rua, que tem moradores, que tem casas de famílias, tem que existir. É o mínimo que a gente pede. Por causa da segurança. Agora, ainda bem, já dá para passar um carro aí com o leitor de lixo, já dá para passar uma viatura da polícia. Mas se faz, imprescindível que se tenha a luz para dificultar a ação, principalmente com os bandidos. Para pais de família, viu, Amaral? Que a gente na rua aí fazendo reportagem de comunidade, sabe que tem gente que sai 4 da manhã, 5 da manhã, sai muito cedo de casa e enfrenta justamente esse momento em que o dinheiro do pessoal que está na rua aí fazendo bandidagem já acabou. Então, eles estão querendo aí conseguir mais dinheiro. E é nessa hora que acontecem os pequenos assaltos, viu, Amaral? Muito bem. Olha só a situação. Vamos explicar aqui. Me dá essa imagem. Segura essa imagem aqui, Cristiano Loureiro. Aliás, me dá uma que vem desde lá de cima, da avenida principal, a pista da Raquete, e entra aqui na rua São Lázaro, que é para eu explicar para o telespectador algumas pendências, principalmente no que diz respeito ao mato ali embaixo, né? Vamos localizar o telespectador que está nos assistindo. Quem está em Nova Vitória sabe muito bem onde fica a rua São Lázaro. Essa aqui é a pista da Raquete. Vai passar agora o nosso cinegrafista, vai mostrar onde fica a São Lázaro. Está aqui a São Lázaro. E lá embaixo tem uma área de ocupação irregular. Deixa eu explicar uma coisa. Nova Vitória já foi invasão. Hoje é bairro. Nesse período, nessa transição de invasão para bairro, o Nova Vitória ainda sofreu outras ocupações irregulares e vem sofrendo ao longo do tempo. Onde existia uma área sobrando, onde existia uma área verde, onde existia um igarapé. Isso vem sendo aos poucos povoado e é o que acontece em toda essa área aqui, por onde passa um igarapé. Está aqui, ó. Aqui ao fundo é uma área de igarapé quando chove a laga. Os moradores estão reclamando do mato aqui. Esse aqui, teoricamente, seria o fim da rua. O fim da rua seria esse aqui. Depois que a rua acabou, ocuparam mais para frente. Aqui já é uma outra etapa. É uma outra etapa de um problema que por isso que toda vez que a gente noticia aqui há uma invasão nova em tal lugar, uma invasão nova no Tarumã, uma invasão nova no João Paulo. E a gente tenta desencorajar as famílias a não irem na corda. Porque às vezes sai muito mais barato pagar um aluguel do que viver em condições extremas, como vive muita gente no meio do alagado, em áreas como essa do Nova Vitória. Então é complicada a situação desses moradores. Esse mato aqui, exatamente porque a área é alagada. Bater o mato hoje, daqui a duas chuvas o mato está do mesmo jeito. É uma situação complicada. E outra coisa, não tem como entrar com a infraestrutura básica em toda essa área, porque isso demanda um projeto. Não é de qualquer maneira que se canaliza um igarapé e se faz avenida do lado dele. Precisa de um investimento muito alto. Está vendo como sai caro? Se for fazer um investimento desse, por exemplo, hoje, no Nova Vitória, vai ter que se abrir mão, às vezes, de um posto de saúde, de uma escola, de uma creche. São as coisas que estão ali e que precisam ser feitas? Precisam. Houve uma ocupação irregular? Houve. O Estado permitiu que isso acontecesse? Permitiu. Hoje é corresponsável. A Prefeitura é corresponsável desse tipo de invasão. A SUFRAMA é corresponsável desse tipo de situação aqui. Todo mundo agora vai ter que arcar com o ônus, com o prejuízo disso aqui. Porque vai ter, ou retira essas pessoas e coloca em um lugar seguro, ou urbaniza toda essa área. E urbanizar, meu amigo, sai caro. E o preço, como eu estou falando, com pouco dinheiro que se tem para investir na enorme, na enorme cidade que se transformou Manaus, aí é complicado. Vai ter que se abrir mão de alguns investimentos, Márcia. Amaral, tem um princípio que a gente conhece aí, que todo mundo que já entrou com alguma ação ou coisa parecida, diz assim, o direito não acolhe aos que dormem. A lei não está ali para quem está dormindo, para quem está dormitando. E a gente traz aí uma situação que você colocou aí, já que o poder público não tomou as providências que deveriam ser tomadas no momento oportuno, e que momento oportuno que a gente menciona aqui? Quando alguém invade uma área, o poder público, ou se é uma propriedade privada, ou particular, ele tem recursos legais e dignos para poder pleitear aquela propriedade, para reclamar aquela propriedade da justiça e tomar as providências legais cabíveis. Quando isso não acontece, que as pessoas se estabelecem e permanecem em determinado local e dali formam o direito à propriedade, adquirem o direito à propriedade, o poder público, que em outro momento se omitiu na hora de tomar a providência, hoje tem a obrigação, tem a obrigação de prestar o atendimento. E é isso que a gente vê acontecendo sempre, sempre, várias comunidades que a gente vê o histórico, puxa ali, que não é uma comunidade regular, que começou a partir de uma invasão, o poder público deixou passar e agora vai reclamar, ah, porque é invasão, não tem que reclamar mais isso, tem que dar o que é de direito. Assim como o Maral Augusto, assim como eu, assim como todo mundo que trabalha aqui, que tem a sua casa, que de repente não é de uma invasão, que foi comprado ali aquele imóvel, mas tem a iluminação pública, esse povo que está aqui também tem direito à iluminação pública, porque paga impostos. A partir do momento que começa a pagar os impostos sobre a propriedade, a partir do momento que começa a pagar as taxas sobre os serviços prestados, tem direito a morar com dignidade, a mesma dignidade que o Maral tem, a mesma dignidade que eu tenho, a mesma dignidade que todo mundo que está por aqui tem. Então eles precisam ser atendidos e essa agora que é a obrigação do poder público, Maral. A iluminação pública neste caso só vai poder entrar quando a Manaus com a Amazonas Energia colocar o posteamento regular. A gente percebe que ainda são ligações clandestinas, então tem que entrar o posteamento regular com energia de baixa tensão até o fim da rua e depois dele a iluminação pública, ou seja, tem que regularizar a situação dessas famílias que ainda vivem em risco social. O buraco, que bom, não existe mais, graças a Deus. 11h15, vem aí o que, diretor? Fala pra mim. Pode ser a manifestação? Márcia Lasmaia contigo. Pois é, Amaral. A partir dessa confusão toda, todo o Brasil ontem mais uma vez foi para as ruas e essa manifestação aí mais uma vez pedindo impeachment da presidente Dilma. Aqui em Manaus, cerca de mil pessoas também participaram desse ato público e é o que a gente vai ver agora aqui na tela. Os manifestantes se reuniram no centro da cidade e por conta da chuva pela parte da manhã, a expectativa de 50 mil pessoas por parte da organização não foi superada. Mas apesar de muitas dificuldades, o movimento continuou. Nós não pretendemos parar, nós vamos continuar até que a queda da presidente Dilma Rousseff seja executada. Um local, cartazes espalhados por todos os lados, com frases que reivindicavam o fim da corrupção e críticas aos impostos. Vamos repetir, revolva com você! Vamos repetir, revolva com você! A cena se repetiu. Crianças e adultos usaram as cores da nação. Os grupos assinaram o abaixo-assinado pedindo o impeachment da presidente Dilma. Eu decidi vir à passeata para realmente me manifestar contra essa corrupção toda que a gente sabe que está acontecendo no país. Quem compareceu não arredou os pés, como por exemplo o seu Castro de 104 anos, que esteve com a família durante o ato público. A gente vai ajudar no protesto. A gente não suporta mais essa situação de roubo no Brasil. 420 policiais acompanharam o protesto que seguiu de forma pacífica. Segundo a polícia, cerca de mil pessoas participaram do protesto contra o governo federal. mais uma vez a gente vê essa ocorrência aí. A gente tem o direito de se manifestar? Tem. Tem o direito de ir às ruas e falar? Tem. Esse é o nosso direito enquanto cidadão. É o direito de livre expressão. É o direito que a gente tem de contestar, de se indignar. Mas não dá para se discutir impeachment. Exaustivamente já foi publicado em todos os sites jurídicos, políticos, todos os opinadores. não existe um meio legal de se encaixar a atuação da presidenta Dilma Rousseff no panorama que hoje se apresenta toda essa discussão de lava-jato, de mensalão, de tudo isso, no panorama de impeachment. Não dá para enquadrá-la nessa expectativa. Mas a população, ainda assim, como disse o comprador aqui, que foi um dos entrevistados pela Priscila Gama, que foi quem foi lá fazer essa reportagem, disse, eu estou aqui para protestar. Eu acho que cabe nós irmos às ruas reclamar, se indignar e dizer que estamos insatisfeitos. Mas a solução, afinal, para a presidência da República, eu acho, viu, Amaral, só nas próximas eleições. Amaral? Exatamente. Isso é indiscutível. Eu acho que está na hora de se apresentar uma pauta muito mais competente como se fez no ano passado, antes da Copa do Mundo, durante as grandes manifestações que pararam o Brasil. Se tinha uma pauta, hoje a pauta é simplesmente atacar a Presidente da República. Tem que se entender que no Estado Democrático de Direito, a Presidente é resultado de um grande processo eleitoral. Um processo eleitoral que, inclusive, passa por deputados estaduais, deputados federais, senadores e, por fim, a Presidente da República. Então, todo mundo se manifestou. Tem direito de se manifestar? Tem. Agora, não tem o direito, por exemplo, isso aí é muito sério, viu, é ilegal, é ilegal a pessoa levar uma bandeira gigantesca como aquela que nós vimos pedindo intervenção militar. Talvez não se saiba isso, mas é bom a gente deixar claro aqui. Pedido de ditadura dentro de uma democracia, isso está estabelecido por lei, é ilegal. É ilegal segurar um bandeiraço como aquele, intervenção militar já. Talvez as pessoas não tenham essa informação e insistam, não queiram que o Brasil viva novamente uma ditadura. Eu não vivi os tempos da ditadura, mas conheço muita gente que viveu e que sabe muito bem que por isso hoje é inconstitucional qualquer pedido de intervenção militar. Não faz parte da nossa Constituição. Durante a matéria eu vi aqui um quadrado que era um monstro, dizendo que era necessária uma intervenção militar. Então quem fez isso está lá no fundo. Teve uma hora que mostrou aí melhor, Cristiano, durante a matéria. Mas enfim, a questão é a seguinte, hoje esse movimento vem perdendo força e na minha opinião perde força porque não tem uma pauta de reivindicações que se enquadre na realidade política do país. Precisa estruturar melhor a pauta de reivindicações. Sair para a rua para pedir impeachment sem que existam argumentos fundamentais para que isso aconteça não adianta. É a mesma coisa que sair na rua e sair na rua. Está aí, intervenção militar já. Isso aqui é ilegal. Isso aqui é ilegal. Muito bem, vamos em frente, Marcelo Asmar. 11 horas e 20 minutos na capital amazonense. Você liga, participa, faz a doença. Sua denúncia, os telefones estão na tela 3307-3951, 3307-3952. Você ainda participa com a gente por meio do nosso número do WhatsApp 981-163529. E, Amaral, a gente vai trazer agora uma notícia que nos preocupa a todos. Todos nós que andamos pelas ruas da cidade e sempre vemos aqueles moradores de rua lá, a gente se incomoda, a gente se preocupa e eles sempre estão ali embaixo de viadutos, de pontes e isso é um problema social muito sério. E aqui em Manaus não tem sido diferente, né? A gente vê corriqueiramente todos eles ali sem atendimento de saúde, sem um teto, sem roupa, às vezes sem comida, com todos esses problemas que todo poder público tem por obrigação resolver. A gente vai ver agora nessa reportagem de Fred Rocha e Valfran Leão na tela. Eles vivem de restos deixados na rua. Nesta esquina no centro da cidade, seu Silva separa alguns objetos. Já são três anos nessa rotina diária de sobrevivência. Cada qual tem um problema diferente. O seu problema qual foi? foi mulher. O que a sua mulher fez? Traiu, traiu. A maioria dessas pessoas entra nessa vida depois de uma decepção amorosa, vícios com drogas ou desentendimento familiar. Esta senhora procura a irmã que desapareceu de casa há dois meses. Ela foi embora após uma depressão pós-parto. Ela tem uma vida estabilizada, eu cuido de cinco filhos dela e a gente viu ficam desesperadas porque afinal de contas é vida, são vidas que ficam por aqui. Estamos na Manaus moderna, mais precisamente na Feira da Banana. Muitos dos moradores de rua vivem por aqui. Para ter um lugar adequado para passar a noite, essas pessoas montam barracos como este. Eles utilizam pallets para armazenar fruta para fazer toda a estrutura do lugar. Aqui em cima uma lona preta, provavelmente eles esticam em dias de chuva para tentar se proteger como dá. Aqui dentro um colchão velho, a gente observa um ambiente bastante sujo. Aqui dentro deste recipiente parece ter leite. É desta forma que os moradores de rua sobrevivem. Dentro deste barraco está um rapaz de 24 anos chamado Beto, mas que não quer aparecer. Trabalho e comida são desafios do dia a dia para ele. Já temos que trabalhar de todas as maneiras, né? Nós vigia a noite o baú, o caminhão. Entendi. Não deu certo? Não deu certo. Pela calçada, as inúmeras barracas servem de moradia para essas pessoas, mas tem gente que improvisa uma moradia até no meio do rio. Quando puxa a tal vez essa lona ela desce, aí fecha, não chove direitinho aqui. Aqui, as geladeiras velhas são o meio de transporte de seu Raimundo. Quatro eletrodomésticos flutuam e navegam pelo Rio Negro. O motor é uma rabeta e nós decidimos embarcar. Por meio do barco feito às geladeiras, Raimundo vai vivendo e apesar das dificuldades, leva a vida com alegria. tudo começou depois que ele foi visitar a família em Fortaleza. Eu vendi o furtuante para ir ver minha família lá no Ceará. Mas aí a minha família lá me desprezou. Desprezou que passei muito tempo sem andar lá. Aí quando cheguei lá também só com pouco dinheiro que foi quatro mil que eu levei do furtuante. E fui gastando daqui para lá e o dinheiro se acabou lá. Bem próximo dali, na Praça Terreiro Aranha, mais histórias de sofrimento. Esta senhora é natural de Irunepé. Maria virou moradora de rua depois de ser atropelada por um ônibus enquanto vendia água no semáforo. Por conta disso não pôde mais trabalhar. Aqui, 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 eu mais descei. Segundo o IBGE, existem aproximadamente 1,8 milhão de brasileiros que vivem nas ruas. Só no centro aqui de Manaus são 744 pessoas nessa situação. Um projeto da Secretaria de Assistência Social Sem Magem atende essas pessoas desde 2011. É o POP. Aqui, café e almoço são oferecidos de segunda a sexta. Leandro é um dos beneficiados. São pessoas maravilhosas que Deus botou no nosso caminho para ajudar nós. E, graças a Deus, cada um pensa em mudar de vida, sair dessa vida, e sair da rua. O usuário de drogas, ele foi para a rua depois de atritos com a família. Seu Moisés tinha uma vida igual a de Leandro, mas hoje trabalha e tem um salário. O ex-morador de rua foi resgatado pelo POP. Morava na rua, era viciado em drogas, bebia muito também. E hoje, já não saí, né? Saí do submundo, da droga, da bebida, do crime também. E hoje, eu estou vivendo uma vida melhor, graças a Deus. Aqui, ele recebe vários atendimentos. Atendimento psicossocial e acompanhamento com esses usuários que é feito diariamente, aqueles que procuram serviço, também realizam encaminhamentos para a rede de saúde, rede de sócio-assistencial. Longe do conforto da família e de uma vida digna, esse é o cenário vivenciado por vários amazonenses. Mas, apesar das dificuldades, eles têm esperança de um dia virar a página e seguir em frente. É uma tristeza, né? É uma tristeza que a gente veja tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas passando por situações sem comida, sem abrigo, sem a oportunidade de produzir numa profissão. Então, a gente vê uma reportagem como essa e clama, pede mesmo que o poder público ajude, claro, dando comida, dando alimentação, que é o básico, é o primordial, é o que eles precisam pelo menos para levantar de manhã. Mas, principalmente, eles precisam também tentar melhorar a educação, tentar ter uma oportunidade profissional, se formar em alguma coisa. Porque a maioria dessas pessoas aqui, infelizmente, a gente vê, se meteu e se envolveu com drogas, teve acidentes, não conseguiu, de repente, uma aposentadoria, conseguiu aquela ajuda do governo para poder manter o mínimo para a sua subsistência. Então, nesse momento, a gente pede que o poder público tome providências. Providências no sentido de guardar essas pessoas e de dar a elas não só a comida, que já é muito, porque se não comer, não levanta de manhã, mas também uma oportunidade profissional e treinamento. Acho que é o mínimo, né, Marau? São as vítimas de um sistema e de uma cidade que pouca gente conhece. Essa não é a Manaus do Distrito Industrial, essa não é a Manaus do dinheiro fácil, do emprego, da renda, essa aí é uma outra capital. É a capital do submundo de pessoas que vivem a diferença social. São pessoas que estão abandonadas pelas próprias famílias, pessoas que vivem ao relento. Esta área da Manaus moderna, eu conheço bem, Marcelo, mas já estive aí dezenas de vezes, inclusive entregando sopa para essas pessoas que estão aí. E só se entende a quantidade de pessoas que estão vivendo o abandono quando se vê de perto. A Manaus moderna são centenas de pessoas que vivem abandonadas e vivem aguardando a esperança, aguardando aqueles que vivem na madrugada para se doar a essas pessoas levando alimento, levando um cobertor, levando mantimento, levando uma roupa. E ainda bem que essas pessoas existem, porque elas são responsáveis pelo menos por uma situação mais cômoda a essas que estão aí abandonadas há muito tempo. É um contraste, né? A gente olha essa Manaus e vê que há um contraste enorme, né? A falta de oportunidade, vítimas de uma condição social extrema, de um risco iminente, pessoas que muitas vezes estão doentes e que sequer têm acesso a um atendimento de saúde e vivem dessa maneira. É lamentável, é triste, mas pode sim ter um fim, desde que haja assistência social, de que haja uma política social intensa para retirar essas pessoas da rua e dar a elas uma oportunidade. Algumas não terão mais como voltar ao mercado de trabalho, mas outras são como esses jovens, estão no início da vida e ainda podem sim se transformar em uma promessa, ainda podem sim se transformar em pessoas ativamente colaboradoras no mercado de trabalho. Isso depende do que nós vamos fazer. Quando eu faço nós, quando eu falo nós, estou inserindo a todos. São 11h30, você que participa com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Vou chamar a Marcia Lasmar, que está pronta agora para colaborar com a gente com aquela dica de todos os dias. Marcia Lasmar. Amaral, deixa comigo, olha só, gente, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso não, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado, olha só. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3 só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farma Bem. Eu disse Angélica e Farma Bem. Volto contigo, Amaral. São 11 horas e 31 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade e ainda nesta edição você vai acompanhar informações sobre a fuga de detentos do Compage no centro de detenção provisória. Pelo menos cinco acabaram fugindo. Essas são imagens do CDP do Compage que você acompanha na tela do Agora e que já já, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos trazer outras informações com os que estão sendo procurados pela polícia depois desta fuga. Coloca as fotos aí na tela. Olha só, esses são os detentos que fugiram e já já depois do intervalo a gente traz outros detalhes para você que nos acompanha. Hoje, 32. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.